Um casamento nada convencional. Adriano e Alice, dois cadeirantes, deram um final feliz para uma história de amor que começou na internet. A cerimônia foi aqui em Brasília e adaptada às necessidades do casal. Adriano é do interior de São Paulo. Conheceu Alice em um set de relacionamentos e se encantou com o sorriso dela. A menina de Brasília tinha uma foto na comunidade Mulheres Cadeirantes Lindas. Quando ele falou na questão de que estava me achando muito bonita, que queria namorar comigo, eu fiquei pensando, né, como assim, nem me conhece, a gente ouve tanta coisa sobre internet. Depois de três meses trocando e-mails, assumiram o namoro. O pai acreditava que a filha não se casaria porque é paraplégica. Um engano. Com dois anos de relacionamento, Alice e Adriano marcaram a data da união. Ele também usa cadeira de rodas porque teve paralisia infantil. Achei que não fosse para frente, mas quando começou aquelas vindas dele, aquele negócio que eu digo aqui não tem mais jeito não. Vai ter que ir mesmo, eu vou ganhar um outro filho, né. Para celebrar a união, o casal teve desafios nada comuns. A gente teve uma grande dificuldade para encontrar uma igreja. 90% delas são de escadaria. Para a igreja, a deficiência física não é empecilho para o casamento, mas não realiza cerimônia em casos da impossibilidade do ato sexual. E nem sempre a deficiência impede o sexo. Fica claro que a cadeira de rodas não é um impedimento para se casar. E chega o grande dia. Alice se prepara. A gente escolheu um véu mais curto. Primeiro que não amarrasse na cadeira, né, que não pegasse no encosto, que não enrolasse nas rodas. Até os céus deram um presente para os noivos. Estava tudo pronto. Quer dizer, quase tudo. Alguns enfeites tiveram que ser mudados de lugar para que os noivos pudessem passar juntos pelo corredor da igreja. Foram seis meses de organização do casamento. Uma celebração para 300 convidados que ainda estão chegando. A expectativa agora é a entrada da noiva, que virá com uma cadeira de rodas especial para o dia de hoje. O dia do casamento é esperado. A noiva não chega nunca e o pessoal, aquela correria. Mas eu estou muito feliz. No final da cerimônia, os dois trocam as alianças, juras de fidelidade e amor para sempre.